Lembra daquela molécula, letra A, lembra daquela molécula que eu escrevi em H2? H2, lembra como é que a gente fez? A gente pegava aqui a configuração, a gente tem aqui um S1, aí nós montávamos a estrutura. Ficou como H simples H, tudo bem, que é o elétron compartilhado. Ficou claro aqui? Sério, Luiz. Todas as vezes que as ligações, existe uma regra bem simples com respeito a ligações químicas. Vocês estão percebendo que a gente sempre monta na última camada? É bem simples, a gente sempre se preocupa com a última camada. Vocês se lembram do que é o orbital também? Quando eu falo orbital, eu estou falando aqui, por exemplo, termina um S1. O orbital que a gente tinha estudado seriam esses aqui, por exemplo, o subnível S. O subnível S, ele cabe em quantos elétrons nele? Dois elétrons. Um para cima, outro para baixo. Subnível P. Só por curiosidade, vocês lembram o que são orbitais atômicos? Números quânticos, orbitais atômicos. Número de quânticos principal, número de quânticos secundários, magnéticos, espinhos, esse negócio todo. Lembra assim ou não? Lembra? Vamos lá. O nome dessas casinhas aqui se chamam orbitais. E nós podemos desenhar esses orbitais da seguinte forma. O subnível S, por exemplo, a gente sempre coloca no máximo dois elétrons. Concorda comigo? E nós podemos desenhá-los assim. Um para cima e outro para baixo. Concorda comigo? O subnível P, ele cabe em quantos elétrons? Seis. Como é que ele se distribui? Ele se distribui assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis elétrons no orbital. Subnível D, subnível F, vai embora. Tudo bem? As regações químicas sempre ocorrem na última camada. Por exemplo, no hidrogênio, qual é a configuração eletrônica dele? Um S e um. Meninas, eu vou explicar um negócio para vocês e não se espantam. É o hidrogênio ligado com outro hidrogênio, não é verdade? O que vai acontecer aqui é que esse hidrogênio, ele tem quantos elétrons na última camada? Esse outro hidrogênio, ele tem quantos elétrons na última camada? Mais um também. E quando eles se juntam aqui, é como se esse elétron viesse para cá e esse elétron viesse para cá. Ou seja, eles estão compartilhando o orbital. A pergunta é, onde ocorre a ligação? Ou, transformando em português, em que orbital ocorre a ligação? No subnível S. A ligação simples, ela é chamada de ligação sigma. A ligação simples é chamada de ligação sigma. Por quê? Ah, porque sim. Mas, ligação sigma é apenas o nome genérico, indicando que é uma simples ligação. Mas tem que dizer de que tipo? De que tipo e em que sentido, Henrique? Essa ligação é sigma, do tipo... A Larissa queria gostar de falar isso daqui. S e S. Por que é o subnível S do hidrogênio ligado com outro subnível S do hidrogênio? Você entendeu a ideia? Sim ou não? Entendi. Vamos lá, verificar outro exemplo aqui. Vou fazer aqui, exemplo B. Opa! Exemplo B. HCl hidrogênio vai ficar como? 1S1, na verdade. O cloro 17 vai ficar 3S2, 3P5. Concorda comigo? Vamos lá. Hidrogênio com cloro vai ficar esse daqui, HCl. Isso aqui é uma ligação do tipo? Por quê? Simples. Quando, no hidrogênio, onde ocorre a ligação? No subnível? No cloro, onde ocorre a ligação? No subnível P. É sempre no último da configuração. Então, se eu fosse falar desta ligação, ela é sigma. Óbvio. Mas de que tipo? S ligado com... Por quê? O cloro se liga no nível P. Você entendeu a ideia? Não é que é simples a ideia? Henrique, e se tiver dupla ou tripla, esse negócio todo? Ah, eu ia esquecendo de falar de escadas com PP. Por exemplo, aqui, olha lá. Moléculas desse tipo. Cl, Cl2, Br2, ai meu Deus. E, ai meu Deus do céu. Br2. Eu vou pegar aqui, apenas como exemplo, o Cl2. Tudo bem? Cl2, mais uma vez, é o cloro com cloro. Então, ainda voltando lá, coloquei o exemplo até aqui em cima, né? Pontinho, pontinho, termina. 3S2, 3P, 5. Portanto, a ligação ocorre no subnível P. Essa ligação é de que tipo? Perdão. Qual é essa ligação? Sigma. Simples. Portanto, ela é? Sigma. Depois você se aprende a fazer um sigma decente, tá? Olha, um sigma seria uma coisa bem bonita, mas mais redondinho assim, entendido? Como se fosse um dedo no espelho, sabe? Vamos lá. Sigma. Mas de que tipo essa ligação? Essa ligação é sigma. Mas, como? Sigma. P. P. Coloca-se entre parênteses, tá? Pra ficar mais bonitinho. P, P, por quê? Porque é o subnível P ligado com o outro subnível P. Respira. Os outros casos que eu vou falar agora, são o que nós chamamos de moléculas com... Um pouco mais complexo, mas o raciocínio é análogo, tudo bem? O raciocínio é o mesmo. Observe esse exemplo aqui, C. Érica, você está entendendo a minha explicação? Renan? Eu vou mandar essa gravação pra Rebeca, tá? Observe os seguintes exemplos aqui, olha. H2O, H2S, H2SE, H2TE. Vamos pegar aqui primeiro H2O. Lembra como é que fica H2O? H traço O traço H. O hidrogênio, número atômico. Como é que vai ficar a configuração? Oxigênio, número atômico. Vai ficar como a configuração 1S2, 2S2. 2S2, 2S2, 2P4. Então, aqui a ligação ocorre no subnível? E aqui ocorre no subnível? P. Essa ligação aqui, eu vou chamar de ligação A. Você vai colocar assim, A traço 5. Essa aqui é de que tipo? Mais. Hidrogênio é o quê? S com? A ligação B, ela é o quê? Sigma. Que é P com? Que legal, né? Não é que é facinho? Não, de forma alguma. Eu coloquei só pra ficar mais chique, né, gente? Você entendeu aqui, né? Não, não, mas ficou claro aqui o que eu tinha explicado pra você? Em todos os outros casos é igualzinho. Complica um pouco? Complica não. Fica mais bonito. Vamos falar assim. Fica mais bonito. Quando tem dupla e tripla ligação. Vamos fazer logo o pior de tudo, né? Letra D. N2. N2 e nitrogênio do melatômico 7. Vai ficar como? 2P3. 5 elétrons na última camada, 3 ligações. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, olha. Eu coloco assim, grandão, só pra fazer o suspense, tá? A regra do livro, pelo menos o livro que eu vou utilizar, é o seguinte. A ligação do meio, nós vamos chamar de simples, tá? Dupla e tripla. Essa do meio aqui, nós vamos chamar de sigma. Tudo bem? E as outras ligações recebem o nome de P. Você entendeu? Aqui é quanto? E aqui é? Ficou claro aqui? Se ou não? Não, não, não procura não. Não procura não. É assim. Por favor. É uma classificação apenas. Uma ligação recebe o nome de sigma e as outras recebem que nomes? Ligações do tipo P. Mas, pra classificar, a única que você classifica é sempre a sigma. Tudo bem? Pra classificar, você só classifica a ligação sigma. Tudo bem? Essa sigma é o que, minha querida amiga? Ela é de PP. PP apenas. Por que esse PP tu tá falando? É sempre no último, tá, meninas? Somente tem um caso especial que eu vou explicar depois, que é um pouco diferente. Mas é sempre no último. Ficou claro aqui? Beleza, aqui. Vamos verificar agora lá. Agora que nós verificamos isso. Letra E. Vamos verificar o caso Renan. Caso especial. Vamos lá. Preparados? É, tô vendo. Não, não, não tô brigando tanto assim, não. É só uma questão de... Como é que diz o presidente Lula aí? É só uma questão de organizar direitinho. Tá bom? Bom, bora lá. Aliás, deixa eu te falar um caso especial. Ele explicou um negócio chamado hibridização. Tem certeza? Absoluta mesmo? Então, vamos colocar, para os próximos capítulos... Para os próximos capítulos... Para os próximos capítulos... Qual o assunto? Hibridização. É o sangue escorrendo. Se enfrenta. Aplausos. Che media. O traito. O traito. Em quatro.